Ah tá linda se você não tá lindou hein É pisadinha do verão É beninho e mais duvete Por aí é pisadinha do verão É tete a tete, paiinho O verão chegou novinha e não para não Vai fazendo aquecimento, aquecimento do verão Vai fazendo o quadradinho sensacional até o chão Até o chão, não para não E vai subindo, e vai subindo até o chão E vai descendo, e vai descendo até o chão E vai subindo, vai subindo até o chão E vai descendo, e vai descendo até o chão Fazendo o quadradinho, o quadradinho sensacional Novinha e não para não, e vai descendo até o chão Empina, empina, empina e desce, desce Empina, empina, empina e desce, desce O quadradinho sensacional, vai descendo E vai descendo até o chão, e vai subindo E vai subindo, para não, e vai descendo Descendo Uma alvinha, alta, alisa o funk Na alvinha, é brininho Uma talisa É tete a tete E vai descendo Um quadradinho sensacional, novinha Aí Descendo até o chão O verão chegou, novinha, indo para não Vai descendo até o chão, fazendo um quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Sensacional, e vai descendo Vai descendo até o chão, e vai subindo E vai fazendo quadradinho, e vai descendo Vai fazendo quadradinho O verão chegou, o calor, tá dentinho pra gol Novinha, indo para não, e vai descendo até o chão Sobindo, descendo, subindo e descendo Subindo, descendo, descendo, parando Vai fazendo quadradinho, quadradinho sensacional Novinha, no para não, e chega aqui com o bonita Vai descendo, descendo, e subindo O verão chegou, o verão chegou, e vai descendo O verão chegou, novinha no para não Vai descendo, é brandinho E vai descendo, e vai descendo, e vai subindo E vai subindo, novinha no para não É tete a tete E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo Altaliza se você não altaliza o outro E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo